O que é legal? Acho que pra pegar dos cachorros nós temos que ficar protegido dentro de um local. Um local bom pra proteger do cachorro. O certo era decorar quando o cachorro vem pra ficar protegido. Nossa! Tem que levar uma granada. Isso é difícil. Eu já passei sozinho só no trailer. É difícil pra car... Não, o cara tá bem aqui. Não tá nem vindo porque eu tô... Tá velho? Não vai não. É velho! Vai, vai, vai! Vai, vai! Opa! Vamos pegar pelas corras. O cara não conseguiu sem querer, campus. Eu não acho que não tem problema, né? É, até quatro. Nossa! Agora vocês podem... Tem que pegar a cover, tá vendo? O stack tá aí em cima. É claro, em cima. Entra aqui dentro. Onde? 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 É? É... Onde? Ai, de aula, né? Tá explodindo. Deixa eu botar um negócio aqui pro cachorro Se o cachorro vim aqui pegar Ué, não é isso né? Olha isso aqui Ué, que dano Olha isso O cara que fez Ué, cadê? Eu não vejo Ok, vem com uma porta Eu fiquei morrendo com uma gás pela porta Não, mentira Agora tá vindo cachorro O que que eu vou esperar ele aqui? Ah porra, um explode com o negócio que eu montei Mas o outro vai vir Ninguém caçou, ninguém caçou Me dá nesse pódio Ih, corre pra lá E de novo, cai Eu tô protegidinho Tô aqui num lugar Isso Isso Você vai ficar bem Aí Tá vindo certo Opa Esse cara fala em português Eles falam em inglês também Engraçado né? Não, não, não Não, não Eles são estrangeiros? Por exemplo, nós somos estrangeiros Opa Opa Boa, também Passa Ei, ei Caraca Caraca Esse aqui também Opa 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 Ai, desculpa Tá atrapalhando Cuidado É inocente É inocente Opa